Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park2. Olá, sou o Ricardo aqui da Escola Park2. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike. Como é de praxe, nós vamos responder as perguntas que foram formuladas no intervalo entre as duas semanas, semana passada e hoje. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você para se inscrever no canal, marcar a opção de notificação para receber tudo o que a gente tem aqui da escola e todas as novidades que nós temos postadas aí no canal do YouTube da escola. Claro, e acompanhe também nossas redes sociais. Bom, Ricardo, vamos começar então respondendo as pessoas. Vamos lá então. Primeira pergunta aqui é do Sandro Fagundes. Sobre o módulo de rodas, vocês vão ensinar a montagem das rodas mais simples também? Rodas aéreo, tipo Vezan e também aros de folha simples? Esses modelos de aro que você citou é exatamente o que a gente usa na nossa aula aqui da escola, porque são os mais difíceis de se montar e de se alinhar. Rodas que são mais top, aro de carbono, rodas de alumínio, até mesmo rodas de alumínio que são fabricadas e elas já saem montadas da fábrica, elas são muito mais fáceis de se fazer o alinhamento e o balanceamento delas. Então, a gente trabalha com esses aros que você deu, você citou na sua pergunta, para que as pessoas comecem já pelo mais difícil, que são montar esses aros. Então, sem dúvida, a gente vai falar sobre eles e com bastante propriedade. Claro, são aros que são difíceis de montar, difíceis de alinhar, de montar não. A montagem é um processo relativamente simples, mas o alinhamento é um processo um pouquinho mais trabalhoso porque o aro não tem uma qualidade muito boa. Então, é um pouquinho que você mexe, ele já varia muito. Então, a gente ensina a montar, ensina a alinhar e ensina a balancear nesses próprios aros, que é uma coisa um pouco mais difícil do que uma roda convencional. Então, quando o aluno tem essa prática nesse tipo de produto, que é um pouco mais complicado de fazer a montagem e a manutenção, quando ele pega uma roda de carbono, ele dá risada, fica muito mais fácil. Certo. A próxima pergunta agora é do Neymar Rodrigues. Fazendo o curso básico online, quais são as ferramentas necessárias? As pessoas perguntam muito para a gente no início do curso. O que eu falo normalmente? Eu respondo da seguinte forma. Faça o curso primeiro, porque você vai ter acesso nele durante o ano inteiro. E aí você vai conseguir entender melhor a sua bicicleta. E aí sim você vai conseguir escolher melhor as ferramentas que você vai comprar. Então, vai ficar muito mais fácil para você assistir o curso, depois comprar as ferramentas. E durante o curso você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te ajudar e te auxiliar com códigos das peças que talvez você não saiba. Pode mandar foto para a gente também, a gente auxilia vocês com isso. Então, fique tranquilo. Mas eu te recomendo fazer o curso primeiro, antes de comprar qualquer ferramenta. Exatamente. O Conteúdo Animal pergunta, como você, no meio do pedal, que precisa relubrificar a corrente? A corrente começa a fazer um barulho diferente. Você passa a mão nela e ela está seca, literalmente seca, e você começa a escutar um barulho de ferro com ferro. Isso é sinal que a corrente está sem lubrificação. Então, é importantíssimo que você a lubrifique para não ocorrer o desgaste excessivo das peças, como cassete e coroa. Próxima pergunta, do Odir Lima. Faz quatro meses que o mecânico disse que eu devo trocar a minha relação turner. Mas, como ainda não patinou, nem uma vez eu continuo pedalando. O que vocês acham? Existem ferramentas que dão para a gente a medição da corrente, por exemplo. Então, a ferramenta mostrou que está na hora de se trocar como um bom mecânico e faz muito senso indicar o cliente a se trocar. Então, a gente não vai pelo nosso achismo, né Ricardo? Exatamente. Não, acho que a gente tem que trocar a corrente quando tem que se fazer. Não, a gente vai pela ferramenta e a ferramenta vai mostrar tanto para mim quanto para você como cliente. Se o mecânico te indicou e fez esse procedimento, segue a recomendação dele que vai custar mais barato para você. Por quê? A partir de determinado ponto de desgaste da corrente, das peças da transmissão, elas começam a oferecer risco de quebrar. E se ela quebrar, provavelmente não é quando você vai estar pedalando bem levezinha. É quando você estiver fazendo força, quando você precisar tracionar a bicicleta. E aí vai quebrar e pode acontecer um grave acidente e isso vai custar muito mais caro para você porque é a sua condição física que vai estar em risco, em jogo. Então, eu te recomendo, sem dúvida, seguir a recomendação do mecânico para que você não tenha esse tipo de problema. É custo-benefício. É muito mais barato fazer a manutenção do que gastar depois com o dentista porque se o tomorrol e quebrar um dente é R$2 mil cada dente. Exatamente. Vai custar muito mais caro. A gente, inclusive, teve um aluno aqui da escola que tomou um rolo e quebrou os três dentes da frente. Que maravilha, hein? Não, ele não consegue morder uma maçã, velho, porque o dente pode ficar na maçã, entendeu? Ele fala isso, inclusive. Ele se zoa na explicação dele. Pergunta do Nicolas Santos. E aí, tranquilo? Tranquilo. Estou querendo trocar meu cassete por um Vortex. Saberia me dizer se são bons cubos ou seria melhor investir em outra marca? Depende da combinação que você vai usar de corrente, cassete. Aí depende. Não sei te dizer isso assim, não, tá? Se você for usar tudo a Vortex, não tem problema nenhum. Mas fazer mix de marcas, normalmente, não é uma boa solução. O Frankensuassuna. Eu tenho um câmbio Turn TZ31 de oito velocidades e quero trocar um cassete. Qual a melhor relação que funcione normalmente no mesmo sem desgastá-lo? Acho que aí a resposta é mais ou menos do anterior também, né? Essa mistura. É, mas é, mano. Nesse caso ele deu a marca pra gente, Timano. Então, você pode pegar... O que você tem que se apegar é o seguinte. Qual é a tecnologia de um cassete Turn? É HG. Então, você vai pegar a tecnologia HG, ela vai até o alívio. Então, você pode colocar alívio, você pode colocar alto, você pode colocar cera. Você pode colocar qualquer um desses três produtos que ele vai estar tranquilo, entendeu? Você não vai ter problema nenhum. Porque você não vai estar fazendo nem mix de marca, nem mix de tecnologia. Então, isso vai te garantir um bom funcionamento. Ótimo. O Gabriel Rocha. Queria saber por que os manetes de alguns freios hidráulicos enferrujam e como faz pra evitar que isso aconteça? Manete de freio hidráulico. Eu acho que não é bem enferrujar. Acho que é a ação do óleo DOT, talvez. É, pode ser oxidação do óleo. É. Bom, aí é o seguinte, velho. Depende a marca e o tipo de fluido que vai dentro do sistema, eles são corrosivos. E aí, quando se faz a manutenção, se não limpar com o álcool isopropílico, que é aquele álcool que tem um percentual altíssimo de álcool, ele não limpa. Ele simplesmente espalha o fluido na peça. E aí, conforme o álcool seca, o fluido se mantém lá, e ele vai corroer toda a pintura da peça. Então, isso é uma coisa que, na prática, é normal, né? Porque as pessoas, às vezes, simplesmente pegam um paninho, passam um paninho e, beleza, não pode ter que limpar com o álcool isopropílico pra, de fato, tirar. Se possível, lavar com água e sabão. Depois de usar o álcool isopropílico pra tirar todos os resíduos de fluido de freio, porque ele é corrosivo. E ele, normalmente, dá essa impressão de ferrugem, descasca toda a pintura, começa a oxidar toda a peça e o caminho dela é a morte. Então, é isso aí. O Matheus Jônias pergunta, estou usando um grupo SRAM SX de 12 velocidades, mas quando eu pedalo para trás, a corrente desce um ou dois cogs. É normal? Sim, é normal porque o câmbio tem uma mola muito forte. E aí, quando você pedala para trás, dependendo da marcha que está, normalmente isso acontece nas três primeiras marchas. No pinhão 50 e nos sucessores dele. Isso acontece, tá? Por quê? Porque o câmbio está muito tensionado. E quando você pedala para trás, você alivia a tensão da mola do câmbio e aí ele vai automaticamente meio que mudar de marcha. Isso, assim, a bike foi feita para andar para frente, não para pedalar para trás. Então, é normal. Normal. Murilo Marcos, preciso de ajuda, para isso que a gente está aqui. Boa. Estou com uma bike do cliente, Calóia Elite 2019. Suspensão RockShox 30 e o cabo quebrou. Fui trocar o cabo para ela não travar. Mas a trava do guidão trava, mas a suspensão não. Então, na trava ele deve dar o clique, mas lá na suspensão ele não funciona. O que eu posso te dizer? A suspensão tem uma posição para você colocar o cabo. Não é simplesmente passar ele de qualquer forma. Porque a peça interna da suspensão, que é o damper, ela é que vai travar a suspensão. Se ela não completar o curso de fechar o gateway de passagem do óleo, ela não vai travar. Ela vai continuar funcionando. O botão vai estar acionado no guidão, mas a suspensão em si não vai estar travada. Por quê? Porque o gateway de fluxo de óleo não vai ter fechado por inteiro e aí isso vai comprometer o funcionamento da suspensão. O que eu posso te dizer é o seguinte, abre o manual e verifica no manual qual é a posição. Na nossa aula aqui da escola de RockShox, a gente fala muito sobre esse aspecto porque é uma coisa extremamente importante, simples, que está no nosso dia a dia de uma forma absurda. Todo dia a gente vê isso praticamente na oficina, porque chega uma suspensão, você vai fazer a revisão, você tem que soltar o cabo. Tem loja que mexe com mais de uma suspensão por dia, então isso é uma coisa comum de se fazer. Um pouco de prática, você vai meio que não precisar depender tanto do manual, mas enquanto não tem essa prática, busca informação no lugar correto que é o manual do fabricante. Ótimo. O Claudio Klein pergunta, boa noite. Alguém sabe me informar o BCD do pé de vela MT300? Já testei as coroas de BCD 96 e 104 e não deu certo. É, não sei te dizer, normalmente tem escrito na coroa, né? Se não tiver escrito na coroa, o que você pode fazer é entrar no manual do fabricante, Esper Parts Catálogo e ver qual é o BCD da coroa que está... Lá tem, sem dúvida tem. Pergunta do Luiz Freitas. Olá, eu tenho uma Fox Float 180, ano 2016, com o Damper Fit 4. Posso trocar pelo Damper Grip 2? Vale a pena mudar o Damper e também instalar o sistema MRP Ramp Control na câmera de ar? Ó, velho, assim, o Fit 4 hoje é o mais top da Fox. É o que vem nas suspensões Stepcast. Então, você vai fazer um Downgrade na sua suspensão. E o óleo que vai no Grip 2, ele é óleo de Teflon da Fox. Não é um óleo muito fácil de se achar no Brasil. Então, sua manutenção vai ficar um pouquinho mais cara caso você faça isso. O Fit 4 é um Damper absurdamente personalizável. Então, eu não trocaria, eu deixaria ele, mas é uma opção sua. Mas você vai se comprometer em ter um óleo que é mais difícil de achar no mercado. E você também vai se comprometer com um mecânico que tem a qualificação para mexer nessa tecnologia, porque ela é muito nova. E por causa desse negócio da pandemia, a Fox também não deu treinamento para a gente nos Estados Unidos para fazer até manutenção desse Damper, tá? Então, a gente também não pode ensinar. A pergunta do Diego Derest. Ah, o restante da pergunta dele. Ah, desculpa. Sobre o MRP na câmera de ar, recomendo que você use sim. É uma peça muito interessante de se utilizar. É mais interessante ainda quando você tem o Shockwix, que é um dispositivo de fazer leitura telemétrica da suspensão da RockShox, da marca, da Ishana, no caso, que é na Quark. Você coloca no MRP e você consegue achar exatamente o ponto ideal de rebound, pressão, de toda a personalização da suspensão para aquele determinado percurso que você está usando. Então, é uma coisa muito legal de se usar. Eu uso na minha bike. Recomendo, assim, absurdamente que se utilize aquilo, porque muda totalmente a característica de utilização da bicicleta e dá uma segurança muito maior na pilotagem. Pergunta do Diego. Quais são os sinais que a suspensão da bike vai desmontar em uso? Nossa, se desmontar em uso... Se você está vendo que ela vai dar sinais, já troca a suspensão. Não deixe isso acontecer, não. Nunca aconteceu. Graças a Deus, eu nunca ouvi ninguém falar que uma suspensão desmontou em uso. Já vi a suspensão quebrar, já vi a suspensão quebrar uma perna, ficar com uma só, quebrar no steele, mas desmontar, nunca vi. Não sei. Não tenho a menor ideia quais os sintomas que ela vai apresentar para desmontar. Flávio Costa pergunta. Tem uma bike, mountain bike, aro 26. A suspensão dela é de 80 milímetros. Posso pôr uma maior, tipo 100 milímetros, ou pode estragar a bike? Parcialmente, vamos lá. Se a suspensão, se a bicicleta vem com uma suspensão 80 milímetros, provavelmente ela é do tamanho P. É 15 ou 13,5. Um dos dois. O ângulo que você coloca a suspensão na bicicleta, ela influencia na altura do quadro. Então, a bicicleta estava assim, se você coloca uma suspensão maior, ela vai ficar assim. Isso vai comprometer o centro de gravidade da bicicleta. Ou seja, você vai mexer na geometria por completo da bicicleta. E aí, o que a bicicleta que era boa, com uma suspensão 80, vai ficar uma carroça com uma suspensão de 10 mil reais, 100 milímetros. E aí, você vai falar, eu troquei a suspensão e agora eu ando menos. Porque você vai estar posicionado diferente da bicicleta, tá? Então, o que você tem que fazer para saber se pode ou não fazer? Entre em contato com o fabricante da marca, verifica qual é o máximo de suspensão que aquele quadro suporta. Se for uma bicicleta que você tenha comprado de marca, Trek, Specialized e por aí afora, no manual dela vai falar qual é o máximo de suspensão que aquele quadro suporta. E aí, você vai ter o limite estabelecido pelo fabricante no aspecto geométrico da bicicleta, não no aspecto mecânico. Só tipo, ah, vou botar uma suspensão 100, uma 120, vou tirar uma 80. Inclusive, as suspensões de cross-country, elas têm essa possibilidade de mudar de 80 para 120. Às vezes, só trocando algumas peças dentro delas para mudar. Porque determinado percurso requer uma suspensão 80, determinado percurso requer uma suspensão 120, por exemplo, tá? Então, acho que é isso. Agora a gente vai para um intervalinho. Isso aí, a gente já volta. Vai mostrar para vocês um pouco do novo módulo aqui que o Ricardo ministra de Sistemas Eletrônicos da escola. E daqui a pouco a gente está de volta. A partir de agora, a gente vai falar do sistema eletrônico da SRAM, que é o AXIS. Primeiro, a gente vai começar aqui com a Speed, e nós vamos fazer a montagem, regulagem e a personalização para o ciclista. Depois a gente vai fazer a mountain bike, o ajuste, também a personalização. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é a questão da bateria, que é um item diferente do que você encontra em câmbios normais. Então, eu vou passar para vocês um resumo do que a gente tem no manual da autonomia, principalmente da questão da autonomia e algumas particularidades desse sistema no que se refere à bateria. Então, vamos lá para o slide. Eu tenho aqui um resumo que fala o seguinte, que a bateria, tanto do câmbio, tanto do reverb, reverb é o canote retrato. Então, dos câmbios, bateria dos câmbios e do reverb, que é essa bateria aqui, ó, essa aqui, eles são intercambiáveis. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na imagem mais fechada. Então, a bateria que eu acabei de falar é essa aqui, ó. Essa aqui, ela cabe no câmbio dianteiro, no câmbio traseiro e também no canote retrato. Para você fazer o carregamento, a SRAM disponibiliza aqui, então, esse carregador com uma portinha USB. Então, você vem aqui, ó, encaixa, pronto, e coloca na porta USB. USB. O tempo de carregamento dessa bateria é de uma hora. Então, com esse tempo, você já tem a bateria totalmente carregada. Uma vantagem de você ter essa bateria que serve para os três itens é que se, eventualmente, você tiver uma das baterias descarregar, você consegue tirar de uma e colocar na outra. Por exemplo, se você tem o canote retrato e o câmbio traseiro da MTB e o do câmbio traseiro acabar a bateria, você pode tirar do canote e colocar lá no câmbio e você continua usando o câmbio. Ou, numa Speed, você tem duas baterias, no câmbio dianteiro e no câmbio traseiro. Se acabar do traseiro, você tira do dianteiro e coloca lá e você continua tendo o câmbio traseiro funcionando. Então, essa é uma vantagem de ter baterias intercambiáveis. Agora, vamos voltar de novo lá na tela. Já falei, então, que as baterias são intercambiáveis. E aqui, dos trocadores e acionadores de câmbio, tanto do reverb quanto dos câmbios, também são intercambiáveis, porque todos são esse CR2032, que é esse aqui, essa bateria, essa pastilhinha aqui. E a duração da bateria, então, a autonomia. Esse primeiro grupo aqui é do ITEP, então, o câmbio traseiro, ele pode durar até 60 horas de troca. Aí, você tem 60 horas de uso, trocando o câmbio, não 60 horas de pedal. É de uso mesmo. No dianteiro, dura até 90 horas e o trocador, ele pode durar até 2 anos. E, logo em seguida, eu tenho aqui o câmbio do mountain bike, o Eagle. Ele pode durar até 25 horas no câmbio e o trocador, 12 meses, 1 ano. E do canote retrátil, que é o reverb, pode durar até 60 horas, a bateria recarregável. E do acionador, pode durar até 26 meses. Então, essas são as informações básicas sobre a autonomia da bateria. Isso, não só o mecânico, mas o cliente tem que estar ciente disso. Embora ele tenha como verificar quanto ainda tem de carga, acionando o botãozinho que tem em cada componente. Então, isso faz com que ele não tenha nenhum susto no meio do pedal de acabar a bateria. Então, fica sempre atento a esse item, ok? Então, agora a gente vai lá para o manual. Vou mostrar o passo a passo para abrir o manual e, a partir dali, a gente começa a fazer a montagem desse grupo ITEP aqui da Speed. Bom, voltamos então com a segunda parte do AskBike. Daqui a pouco a gente está terminando. Já quero deixar o meu convite para você se inscrever no canal, marcar a opção de notificação e receber todas as novidades da escola. Tá bom? É isso aí. Vamos lá, Ricardo. Continuar. Próxima pergunta é do Marcos Ribeiro. Vou trocar o câmbio traseiro da minha Speed. Qual seria melhor? Com queijo longo ou curto? Depende do tamanho do cassette que você quer usar. Porque quem vai definir se o queijo é SG ou SGS é o tamanho do cassette. Então, não tem como te dizer isso. O que vai ser melhor. O melhor vai ser o que se adeque ao cassette que você está utilizando. A pergunta é do Ian Matos. Tem um quadro Calói modelo 29, da Searo 29. Queria saber se compensa pegar um quadro de carbono. Olha, carbono tem as suas particularidades, que não é só peso. Ele proporciona muito mais conforto, porque é um material muito mais flexível, então a bicicleta é muito mais confortável. Claro, dependendo da geometria, é mais leve, dura mais, não oxida. Tem N vantagens, mas custo-benefício. Custa muito mais caro, né? Então, fica a seu critério. Assim, acho que o principal de trocar ou não um quadro desse é precisa de fato trocar. Às vezes a gente troca a bicicleta e anda menos do que andava com a bicicleta nova. Por quê? Porque a geometria dela, às vezes, não se adequa de fato ao que a gente precisa. Então, eu te recomendo verificar junto com um profissional de bike fit para saber se aquela geometria específica que você quer comprar vai se encaixar para o seu perfil de utilização. E aí, beleza? A pergunta do Vinícius Pivas. Queria saber como funciona a suspensão zoom a ar? Olha, a suspensão funciona bem simples. Você põe ar em cima dela, eu só não lembro se ela tem mola na câmera negativa, mas é assim, uma câmera positiva, aqui em cima fica a válvula de ar e aqui embaixo fica a mola. Então, ela pode ter essa mola ou não. Se ela não tiver a mola, ela vai ter uma câmera positiva e uma câmera negativa. As duas com ar, tá? Basicamente, é assim que a suspensão funciona. E o outro lado é sistema hidráulico. É um cartucho hidráulico que controla a velocidade de amortecimento da câmera de ar. Pergunta do Gabriel Bis. Meu câmbio deu pau. Daí, pense em trocar só o câmbio, mas o mecânico fala em trocar a relação inteira. Cassete, câmbio e coroa. Devo trocar tudo ou só o câmbio? Olha, depende do que ele está te recomendando trocar todas as peças. Se você quiser fazer, por exemplo, eu tenho uma bicicleta de 11 velocidades e eu quero colocar um câmbio que é feito para se utilizar em 12, vai ter que trocar tudo. Se eu estiver usando um sistema de 11 e colocar um câmbio com a mesma tecnologia para 11, não precisa trocar tudo, a não ser que seja de gasto. Mas caso contrário, mantém, troca só o câmbio, né? Tem que dar uma analisada um pouco melhor na sua pergunta para eu poder te dizer por que ele está querendo te indicar, por que ele está te indicando trocar todas as peças e por que deve-se ou não trocar só o câmbio ou trocar todas as peças, né? Arthur Pigoso pergunta. Dá para trocar freio a disco? Colocar freio a disco no suporte de paralamas? Dá, dá para colocar. Se sua bicicleta tiver o espaço para colocar freio a disco, existe paralama? Ah, não. O cara quer colocar o freio a disco no suporte de paralama? Não, aí não, né, velho? Aí não. É onde vai o... Não dá, não tem como. É totalmente diferente. Não dá, não dá. É, agora me vê a imagem na cabeça. Tem umas bikes que tem um buraquinho ali para colocar bagageiro e paralama. Tem tudo. Um buraquinho do lado do outro, parece o suporte do disco. Se for isso, meu amigo, não dá, sem chance. Agora, se for uma bike que tem o suporte para colocar freio a disco, que você usa paralama, aí dá. É. Colocar no suporte do freio a disco, hein? Não vai me colocar no suporte de paralama, não. É, um negócio indenso, tamanhozinho. O Nilson Pedro pergunta, qual a diferença entre uma bike com freio a cabo, freio a cabo e freio a óleo? Deve ser freio a disco a óleo e a cabo, né? Hidráulico e a cabo mecânico. A principal diferença é que um sistema, o acionamento dele é feito de forma mecânica por cabo e o outro sistema é feito por uma mangueira hidráulica. Então, é um óleo que está lá dentro, é um fluido de freio, que você aperta, ele vai, a pressão do manete vai empurrar o óleo contra o cálipro e vai movimentar as pastilhas de freio. Basicamente, é essa a diferença. Na prática, manutenção de freios a disco hidráulico, eles requerem um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque você vai ter que fazer sangria, uma periodização de tempo um pouco menor, dependendo da utilização. A recomendação é de seis em seis meses, normalmente, ou uma vez por ano, dependendo do fabricante. No sistema mecânico, o cabo, você vai trocar quando ele gastar, por exemplo. Então, é mais barato, é mais simples, mas também não te entrega a mesma precisão de frenagem que o sistema de hidráulico. Custo-benefício, né? O que você está fazendo? Tipo, o cara vai fazer uma viagem pelos Andes, por exemplo, e vai com o sistema mecânico. É uma opção, mas a manutenção vai ser muito maior, porque o desgaste vai ser maior também. Um sistema hidráulico, ele vai ter mais força de frenagem, porque a bicicleta vai estar muito mais pesada. Se a escolha das pastilhas de freio forem as certas, as corretas, para aquele determinado percurso, vai gastar menos. Então, é custo-benefício. Pergunta do Robson França. Na verdade, não é uma pergunta. Falar assim, não é uma pergunta, e sim um elogio. Muito legal esse quadro de vocês. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente deve isso ao Ricardo. Pergunta do Romus Pantaleão. Moro em uma cidade sem muita estrutura, estou encontrando dificuldade para compor uma relação com coroas 40, 30, 22, com pinhão San Race 11, 40, pois cada um indica um câmbio como ideal. Poderia me indicar a melhor opção nesse caso? Eu não sei te dizer, essa coroa tripla com K7, 40, não faz sentido. Primeiro, por que não faz sentido? Porque você vai repetir muito as marchas dentro do sistema. Como assim? Eu coloco no pinhão 22, no 20, 22, não sei qual que você, não lembro qual que você falou, mas... 22. 22 e coloco no 40. Beleza. Eu vou ter um ratio, que é a distância percorrida pela bicicleta. Se eu usar no meio, na coroa do meio, com o pinhão 36, 34, talvez eu percurra a mesma distância. Então, por isso que as marcas foram tirando coroas e colocando números no K7. Por que? Para as marchas não se repetirem dentro do sistema. E mesmo assim, algumas repetem. Então, assim, primeiro, o K7 San Race 40 para 9 velocidades ou 10 velocidades, eu acredito que seja 9. Não é uma boa opção, porque você não vai ter câmbio da Shimano, por exemplo, para suportar isso. Ou da SRAM. Segundo, K7 San Race, ele não vai ter a tecnologia de indexação das correntes que você usa. Ou, a não ser que você compre um K7 San Race, uma corrente San Race, um câmbio San Race, uma coroa San Race. Aí, ótimo, você vai estar dentro da tecnologia, vai funcionar dentro do possível, mas vai funcionar. Eu te recomendo fazer o seguinte, reveja essa configuração que você quer fazer. Você quer uma marcha leve? Beleza. Coloca 50, 28, que você vai ver o tanto que você vai conseguir subir. Muito melhor do que essa combinação que você está querendo fazer de 3 coroas com um K7 40. Tem o NX da SRAM de 12 velocidades, que você coloca um K7 50 e uma coroa 28, por exemplo, que você pode comprar. A coroa 28 com o pé de vela da SRAM, que é bem tranquilo de trocar. Você vai conseguir subir tranquilamente em qualquer lugar aí que essa combinação que você está querendo fazer subiria. E outra, com propriedade, da forma que o fabricante recomenda, fazendo bom uso a pleno da bicicleta. Pergunta do João Guilherme. Eu tenho uma bike da ODI 7.0 com câmbio traseiro altos e dianteiro turn. Gostaria de saber, de fazer um upgrade nela e colocar um alívio M4000. Minha dúvida é se vou precisar trocar o K7, cuba e o pé de vela, ou se posso manter o K7 e depois colocar um de 9 velocidades. Cara, você vai ter que trocar, porque o turn é de 6, 7, até 8 velocidades, se não me engano. E o alívio é 9, é outra tecnologia, então você tem que trocar tudo, é o grupo inteiro. Talvez a única coisa que sobe ali é o cubo, né? Não, é, o cubo não precisa trocar, né? O cubo é para até 11 velocidades da Shimano, cabe tranquilamente. Funciona. A pergunta do Leandro Cosmo. O cubo Shimano alívio suporta uma relação traseira de 11 velocidades? Sim, suporta, sem problema nenhum, cabe tranquilamente, sem problema nenhum. Pergunta do Diego Modesto. Mecânica básica. Que ferramentas de bicicleta eu preciso ter em casa? Olha, essa pergunta é bem parecida com a que eu respondi no começo do programa, né? Eu te recomendo fazer um curso básico da escola e aí você vai entender melhor a sua bicicleta e através disso você vai olhar para ela e falar, eu preciso comprar determinada ferramenta porque é a ferramenta para desmontar a minha bike. Porque se eu te falar, compra, sei lá, um kit A, B, C, D, você vai estar gastando dinheiro demais com coisa que você talvez não vai usar. Então, você fazendo o curso, você vai conseguir exatamente saber o que é a sua bicicleta, como ela funciona, quais são as peças, onde achar as informações para saber quais são as ferramentas que devem ser utilizadas para se fazer a manutenção nela e você vai, por conta própria, responder a sua pergunta. É a forma mais sensata e mais honesta que a gente pode te responder isso. É dessa forma porque não sou eu que vou, sem saber qual é o modelo da sua bicicleta, sem ver as peças, sem saber quais são os modelos das peças, o quadro que você tem, o movimento central que você tem, a suspensão que você tem, te falar, ó, compra esse kit de ferramenta que é o básico. O que eu posso dizer é o seguinte, ah, vou pedalar na rua, o que eu preciso? Um canivete multifunções, já resolve o seu problema, porque se quebrar uma corrente nele, você tem ferramenta para remendar, se quebrar um raio, você vai conseguir arrumar, se furar um pneu, você precisa de espátula e remendo, basicamente é isso, numa questão emergencial. Agora, com uma manutenção doméstica, você vai precisar de muito mais que isso, e aí a sua bicicleta é que vai te dar o direcionamento do que você precisa e não a gente. Pergunta do Adilson Lima, tem uma Speed Quadro Calói, com pé de vela 3852, K7 1223 e câmbio traseiro Shimano 8, velocidade 105, o modelo é o RD 1056 curto. Gostaria de deixá-la mais leve para as subidas, dá para trocar o K7 para 1128 ou 1130, sem prejudicar o câmbio ou é melhor trocar as coroas do pé de vela? O que a gente precisa ver, basicamente, na sua bicicleta? Se você trocar só o K7, vai ficar mais leve, vai, só que eu não sei, eu não lembro de cabeça, eu tenho que verificar essa pergunta sua, porque eu não lembro de cabeça a combinação ideal para esses modelos que você acabou de colocar aqui. Eu não lembro de cabeça. É, precisa ver o que esse câmbio ele suporta, né, como o maior Kog atrás, se suportar mais do que até 28 ou 30, ok. Se não, porque é curto o queijo. É, então, o queijo curto ele vai até 28, 11, 28. Então, se hoje é... Hoje você tem K7 até 34 para Speed, um câmbio SGS. SGS. É, então, pela limitação do seu queijo, é curto, 28 é o máximo que você pode colocar. Agora, trocar, eu trocaria o pé de vela, não trocaria o cassete, trocaria o pé de vela, eu colocaria uma coroa compacta, 50, 34, ou 48, 32, alguma coisa assim, se existir da sua marca. E são essas as perguntas de hoje. É isso aí, gente. Então, estamos chegando ao fim de mais um Aski Bike. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aí nessa terça-feira, por ter ficado com a gente nesse tempo. Espero que vocês tenham gostado aí da introdução do módulo que o Ricardo explicou para vocês. Espero rever-os na nossa plataforma de cursos EAD. Até semana que vem. E antes, e claro, não vou deixar de convidar você, de reforçar aqui o convite. Inscreva-se no canal, marque a opção de notificação para receber tudo o que a escola tem a oferecer para vocês de informação. Obrigado, até semana que vem. Tchau. Até lá.